E ai seus bebe todas no dia anterior e acorda cedo pra gravar um vídeo, suave moleque Meu nome é Guilherme13, manda fucka e vai começar um react boladão Trazendo aí Bruno jogador, trajadão de fé, moleque bravo, faz um som pesado E vamos ver como é que vai tá essa pedrada aí, certo meu irmão? Deixando alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy, salve Robert, 1, 2, 3 e bora filho Ah, e ai, já chegou Só o Perk, um Perkzinho marcando, Thiago Jorge Ah Eu vou que sempre brindar, eu tô trajadão de fé Tô com os que te dá lá lá, sempre trajadão de fé Eu tô trajadão de fé, trajadão de fé Traz é bebe, esses cara é fofo Sempre valorizo as minhas derrota, elas que modam as minhas vitórias Três de milhão de copa na mão Esse ano a meta é Fazer mais de 10 milhão Caralho Que sempre brindar, eu tô trajadão de fé Que chave, mano Esse clipe aí, mano Caralho, olha Tipo, tem tipo um Não é filtro, sei lá, mano Caralho, mano E a música curtinha, irmão Cê é louco Esse refrão aí, mano Muito pegajoso, pai Cê é louco, mano Trajadão de fé Trajadão de fé, meu filho Daquele jeitão E esse refrão aí que eu tava falando aí, mano Tipo assim, junto com esse instrumental aí Que, mano, bateu absurdamente Cê é louco Pancadão, mano Ó a vibe esse trampo aí, mano Cê é louco Chegou a mais Moleque brabo Bruno jogador Trajadão de fé Vamos dando aquela olhada E aquela comentada aí Nos pontos do som aí Demorou? Mano, esse trampo aí ficou muito sinistro, irmão Tipo assim Tem o comecinho ali, mano Que vem só o sample ali, mano Pega a visão desse começo aqui Que o bagulho, mano Ficou a mais, viado Se liga aqui, ó Ó Vem só o tempo Só esses perks Marcando assim, ó Percussão E aí ele começa Sem bateria ainda, hein, mano Ó Evoke Sempre blindada Trajadão de fé Nossa, é tipo É uma flauta Sei lá, mano Sempre trajado Trajado de fé Quando esperra com o pé Reco passei Falei, quer virar essa Pura paleta Daí vem Que eu cair Meu bando Levantei Peço, meu Deus Me proteja da inveja Fé das crianças Futuro da terra Cê é louco, mano Fé das crianças Futuro da terra Tipo assim, ele também Usou uma técnica Que meio que O final da palavra Assim, ele deixa meio Tipo Quase não saindo Tá ligado, mano Por exemplo Ele fala aqui Que Deus me livre Da inveja Tá ligado? A inveja Ele concentra meio que A rima No No inveja Inveja Essa sílaba do meio Aí A já, né O invejar O bagulho quase não sai Pegou essa visão, mano Muito chave Mano, eu gostei muito aí Da letra dele também, mano Ele mandou só Ideia de progresso ali Achei bem sinistro E ele fala aqui, ó Jogador caro Meu passo é da Europa Aqui nós é mídia Esses caras é fofoca Sempre valorizo As minhas derrotas Elas que moldam As minhas vitórias, mano Nossa Cê é louco Chapei nessa ideia aí, mano E é realmente aquilo, mano Só ideia de progresso, irmão Muito pesado Cê é louco E um bagulho que eu achei Da hora aí, mano É que ele soube utilizar Muito bem as pontes, mano Por mais que o som seja Tipo mais curto assim Tá ligado, mano Mas ele usou muito bem As pontes, mano O som ficou bem preenchido Que ele fala assim É trade milionário De copão na mão Esse ano a meta É fazer mais de 10 milhão Aí vem tipo O refrãozinho ali Evoke sempre blindada Eu tô trajadão de fé Com uns kits da lalá Sempre trajadão de fé Eu tô trajadão de fé Trajadão de fé Jogador tá sempre caro Sempre trajadão de fé Achei sinistra Essa rima aí, mano Tá ligado E tipo pegajoso assim Você viu, mano No react eu já tava Cantando a parada Já tá ligado, mano Muito sinistro E é isso, mano Ele quebrou, mano Achei pesado o som E acompanha aqui Tipo finalzinho assim, mano Achei muito chave, ó O perk Ele continua Não sei se vocês perceberam, mano Agora saiu Cantando, né? Tanto é fazer mais de 10 milhão Cantando, esticando a melodia da voz também, mano Tem os adlib, mano Esse clipe aí também ficou muito chave, mano A imagem muito clean assim, mano Gostei pra caramba As imagens lentas assim, tá ligado? Em slow motion E aí ele ali tipo no carro O moleque com a bola ali, mano Achei papo de visão Ele quase chuteira ali Jogador caro O pá jogou Teve essa jogadinha aí também Que eu achei da hora, mano Você é louco Bruno, jogador Moleque brabo E trajadão de fé Naquele pixel Certo, meu irmão? Tamo juntão daquele jeito, mano Fica esse convite bolado Pra vocês E dá aquele Confere, aquele fortalece No som do Bruno, jogador Trajadão de fé, mano Daquele jeitão A mix Foi A mix e a gravação Foi do Gabriel, Nardim Não, e a masterização também Mixagem, gravação E masterização aí Gabriel, Nardim É isso aí que eu tô Com a informação aqui Certo, meu irmão? E aí a direção do Thiago Jorge Aí no videoclipe, mano Satisfação total aí Clipão Pesado Daquele jeito Fica um grande salve aí Por esse trampo aí E mano, vamos ficar de olho aí, hein, mano Bruno, jogador, mano Moleque brabo Você é louco Daquele jeitão Quero ver mais trampo dele aí Na pista, com certeza E é isso Demorou, rapaziada? Tamo juntão, mano E se você curtiu todo esse react Essa análise E essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais react E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque Doido É nóis Edifier Apaixonados por som Se inscreve no canal Legenda Adriana Zanotto